Começando o novo podcast do Wrestle Maníacos, é nóis comigo, Enzo Bacarim e Jeff, apresentadores oficiais aqui do É Nóis, que receberemos convidados todas as edições. Fala galera do Wrestle Maníacos, fala galera da Power Bomb, eu sou o Jeff e eu tô super animado de começar mais esse projeto com vocês e mais animado ainda Enzo, porque a nossa primeira convidada é simplesmente, podia estar só a imagem dela aqui que já ia valer o podcast pra vocês, que ela é maravilhosa, ela é talentosa e eu vou deixar ela se apresentar, Mai, com você, quem é a Mai Valentim? Se apresente. Oi Enzo, oi Jeff, muito obrigada pelo convite, oi todo mundo, eu sou a Maíra Dias Gomes, vocês podem talvez me conhecer como May Valentine no NWA. Eu falo aqui de Cascavel no Paraná, o Jeff tá em São Paulo, em Guarulhos, né? E você, May, tá em Los Angeles, é isso? Como que é Los Angeles, você mora aí há muito tempo, né? Eu moro aqui há 12 anos, eu me mudei pra cá há 15 anos. 12 anos. Você gosta daí? Eu amo Los Angeles, eu não consigo me ver morando em nenhum outro lugar hoje em dia, sinceramente. E você morava... E você mudou pra aí... É, você morava lá onde? Eu morava no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Você mudou do Brasil para os Estados Unidos, para Los Angeles ou chegou a morar em outros lugares? Eu mudei direto do Rio de Janeiro pra Hollywood com 21 anos de idade, completamente louca, sem noção nenhuma do que eu iria fazer. Assim eu vim parar aqui. E até hoje também. Não teve nenhum plano, não teve nenhum plano. Você falou assim, ah, eu quero ir lá pra fazer filme, comercial, série... Eu sempre quis morar aqui, na verdade eu estudei numa escola americana no Brasil, então... Eu já cresci com uma cultura americana e sempre quis morar aqui fora. E já trabalhava como jornalista no Brasil desde 19 anos. Trabalhava pra Folha de São Paulo e pra várias outras mídias diferentes. Então quando eu cheguei aqui, meu plano era basicamente me tornar colaboradora de alguma forma. Tornar colaboradora internacional, porque eu já trabalhava pra várias mídias diferentes. E foi basicamente isso que eu fiz. Com 21 anos eu me mudei pra cá e eu comecei a trabalhar como jornalista em Hollywood. Então você se formou em jornalismo e foi... Na verdade eu me formei em jornalismo, eu... Com 16 anos eu lancei o meu primeiro livro no Brasil. Eu sou escritora, pra quem não sabe. Eu escrevi o meu primeiro livro com 16 anos e foi lançado pela editora Record quando eu tinha 19 anos. Então quando eu tinha 19 anos eu recebi um convite da Folha de São Paulo pra começar a trabalhar como colunista pra eles. Então eu meio que cresci como jornalista dentro da Folha de São Paulo. Hoje eu comecei a trabalhar lá quando eu ainda era adolescente. Caraca, mano. Mas que doideira, né? Muito cedo assim, já começou a fazer várias coisas. Mas ó, você já disse, escritora. Você trabalhou com jornalismo. Agora você tá apresentando o NWA, né? Tá apresentando, tá fazendo as entrevistas. O que mais não faz? O que mais você faz? Eu faço um pouco de tudo. Eu tento fazer um pouco de tudo. Eu sou uma pessoa muito criativa e artística. E eu cresci também num mundo muito artístico. Porque o meu pai era escritora, a minha mãe era atriz. E os meus irmãos, eles são músicos. Só não tem lutador na minha família. Mas são todos do entretenimento, basicamente, de alguma forma. Então eu sempre gostei de me apresentar de alguma forma. E assim, a luta surgiu muito mais tarde na minha vida. Mas em questão das outras coisas que eu faço, eu sempre fiz desde que eu era criança. Desde criança eu queria fazer tudo isso. E aí você foi ser jornalista ligada a filmes, né? Ao cinema. Isso foi uma coisa que você chegou nos Estados Unidos pensando nisso. Como é que você chegou nessa indústria? Primeiro eu comecei a trabalhar pra Folha de São Paulo. E eu escrevia sobre música, sobre rock. E eu tive uma coluna na Folha de São Paulo que se chamava Na Estrada. E era uma coluna que saía a cada duas semanas. E, eventualmente, também eles começaram a me chamar pra fazer várias colaborações pra Folha Team. Então, quando uma banda tava vindo pro Brasil, era eu, geralmente, que conversava com a banda pro Folha Team. Então eu comecei a escrever mais sobre música mesmo. Só que daí, quando eu me mudei pra cá, como eu já tinha a experiência de trabalhar com eles e com os editores e tal, começaram a surgir convites. Tipo, ah, você já tá aí? Era mais ou menos uma coisa de, tipo, a gente não precisa gastar tanto pra me enviar alguém pra Los Angeles. A gente já tem alguém em Los Angeles. Então, você pode ir. E aí eu entrei nesse mundo de junket de cinema. Que você assiste o filme e você conversa com o elenco do filme. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso quando me mudei pra cá. E, meu, vocês... Eu vou te dizer pra você, Jeff. Só um pouquinho, Jeff. Eu preciso falar uma coisa. Esse é o meu sonho. Essa é uma coisa que eu adoraria fazer. Eu trabalho... Eu trabalho, não. Eu tô aqui no Brasil Manicos fazendo algo relacionado ao jornalismo. Estudo jornalismo. E adoro filmes. Adoro a indústria do cinema também. Cara, como que é isso? É realmente muito legal você estar ali perto dos filmes, dos estúdios, dos atores. Como que é isso, cara? Eu amo fazer qualquer entrevista de cinema. Eu acho que é sempre uma experiência maravilhosa você assistir o filme em primeira mão e depois você ter a oportunidade de conversar com todas as pessoas que trabalharam no filme, desde o diretor ao produtor. E entender como tudo funciona, entender como tudo acontece. E sempre são entrevistas muito interessantes, além de te colocar muito perto do cinema. Eu sou fã de cinema, sempre fui. Então, realmente, é incrível. E eu tive a oportunidade de entrevistar muitos atores muito fodas. Então, eu vou pegar o gancho aí. Então, eu quero que você fale pra gente algum dos atores que você conseguiu entrevistar, algum que você fala assim, nossa, isso eu tinha vontade de conseguir chegar perto. E a segunda é que se algum desses que você, ou atores, atrizes, alguém ali da produção, ficou mais próximo de você. Você chegou a manter algum contato, manter alguma amizade, ir ali naquela festa ali de fim de ano com o pessoal, alguma coisa assim. Sim. Cara, eu entrevistei, assim, tanta gente que, eu juro pra você que é difícil de lembrar todo mundo. Às vezes eu tô assistindo um filme e eu lembro, tipo, caramba, eu entrevistei essa pessoa há 10 anos atrás, porque já faz esse tempo todo. Tipo, agora eu já tô aqui há 12 anos. Mas tem muitos nomes que eu consigo pensar, gigantes que eu entrevistei. Arnold Schwarzenegger, eu tive uma oportunidade de encontrar com ele em Atlanta pra Rolling Stone. E entrevistar ele num set de um filme dele. E foi uma entrevista muito boa com ele. E no final ele perguntou se eu gostaria de fazer uma exclusiva sobre o Arnold Classic no Brasil. Então essa é uma história muito louca. Que, na verdade, eu tava numa sala com um grupo de jornalistas, eu acho que talvez umas 5 ou 6 pessoas na mesa. E nós terminamos a entrevista, que era uma entrevista em grupo. E o Arnold tava dando tchau, saindo. E aí ele voltou pra sala pra me perguntar se eu gostaria dessa exclusiva. Então eu lembro que essa foi uma história muito surreal pra mim na época. Porque eu fiquei, uau, ele voltou pra falar só comigo. Eu sou muito especial, né? Dá uma sensação de eu sou muito especial, né, cara? Ele gostou tanto de ir pra eu voltar. Muito doido, muito doido. E de amizade, você pegou alguma amizade, assim, que, tipo, alguém que ficou mais... Eu sou amiga de muitas pessoas, sinceramente. Tanto do cinema, quanto da música. Eu acho que eu sempre acabo ficando amiga das pessoas. Se eu tenho a oportunidade, não sei. Às vezes é porque eu sou brasileira e eu sou muito simpática. E as pessoas simpatizam comigo. Mas, sim, eu sou amiga de muitas pessoas que eu entrevistei. Que da hora! Você trabalhava para a Folha de São Paulo? Trabalhei para a Folha, trabalhei para MTV, trabalhei para VH1, Glamour, Capricho, Contigo, TPM, Trip. Assim, tudo que você imagina na sua vida, eu fiz. Ela vai te cantando. Esse foi o meu trabalho por, tipo, 10 anos. Então, você fez conteúdo de cinema, tanto para o Brasil, para empresas brasileiras, tanto para a Folha dos Estados Unidos mesmo. Sim, aqui nos Estados Unidos eu fiz também Hollywood Reporter. Eu trabalhei para a revista Spin. Nossa, que gigante. Muitos lugares. Que massa! Que massa! A gente fica ouvindo aqui, Enzo. Fica só pensando. Cara, que legal, né? As possibilidades, né? Existem muitos. Sensacional. Você falou que por ser brasileira... Posso pegar isso aqui? É que ela falou que por ser brasileira acaba ficando mais amiga e tal. Você acha que isso te ajudou também? Você ser brasileira e tal? Eu acho porque qualquer entrevista que eu faço na minha vida... Você fala que você é brasileira e a pessoa, ela já abre um sorriso. Ok, vamos usar isso ao nosso favor. Oi, eu sou brasileira. A pessoa parece que já fica feliz. Isso é bom, isso é bom pra caramba. Já sei que quando eu começar, quando eu for pra lá, eu já vou meter eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Oi, já vou fazendo os impromations. Você ia perguntar, né? Você foi... Você foi, Maíra... Só foi pra Los Angeles, assim... Esse processo de mudar de país... Porque você é totalmente brasileira, né? Você estudava numa escola americana, mas... Não tinha muita relação com americanos, né? Ou com a vida nos Estados Unidos. Como que foi esse processo pra chegar lá? Porque muitas pessoas da minha escola eram americanos. Ah, então foi mais... A minha escola era uma escola que... Os americanos que moravam no Brasil, os filhos desses americanos... Eles iriam para essa escola. Então, eu cresci, literalmente, com americanos a minha vida inteira também. Entendi. Sim. E eu, na verdade, eu sempre me identifiquei um pouco com a cultura americana, assim. Eu não sou uma pessoa que tem uma cultura muito brasileira, porque eu... Acho que por eu ter estudado na escola americana, eu sempre assisti filme americano, ouvi música americana... Tudo era bem voltado à cultura americana mesmo. Principalmente porque eu era louca por música. Oi? Então, você não é aquelas que ouvem o pagodinho de final de tarde, um samba, um funk? Eu sou rocker, eu sou rock and roll, eu sou totalmente... Eu, quando eu era adolescente, eu era rockeraça, então... Com certeza. O jornalismo chegou para você nessa época, mais ou menos, ali, já quando você era bem novinha? Sim. Quando eu era adolescente, eu já comecei a trabalhar, assim, imediatamente. E a música? Eu lembro, a música eu acho que sempre fez parte da minha vida. Eu gosto de rock desde criança, assim, sinceramente. Eu lembro, tipo, de achar um CD do Rolling Stones nas coisas dos meus pais. E desde que eu tinha, tipo, oito anos de idade, eu pedi para o meu pai botar Rolling Stones. Então, acho que é aquela coisa de sangue, sei lá. Eu nasci gostando disso. E eu sempre quis ser cantora, eu fazia aulas de guitarra quando eu tinha, tipo, dez anos de idade. Eu achava que eu ia ser uma grande rockstar. E eu fiz o meu pai me dar uma guitarra. E eu queria começar a minha carreira de cantora quando eu tinha dez anos de idade. Então, rock desde sempre também. Mas você falou que sua mãe era atriz, né? Sim. E você nunca quis ir para esse lado de teatro, atuar? Eu também fiz teatro quando eu era criança. Eu fiz várias peças quando eu era criança. E isso que eu estava tentando dizer, a minha vida foi sempre, sempre, sempre arte, arte, arte. Desde criança eu focava em tudo isso. Desde atriz, a cantora, dançar. Tudo que você pode imaginar desse mundo eu fazia desde criança. Demais, né? Isso é a facilidade de crescer também com uma família mais artística, né? Sim, sim. E isso te ajuda demais. Eu sou ator. Eu trabalho com teatro. E a minha família não tem ninguém de ator. Então, é bem mais difícil. É bem mais complicado você pegar referência, ter alguém para te ajudar. Eu acho que os seus pais, então, te apoiavam 100% em tudo que você fazia, né? Com certeza. Quero ser roqueira, toma guitarra. Quero ser atriz, toma guitarra. Mais ou menos. Eu tive que insistir bastante por essa guitarra. E eu juntei dinheiro por vários meses para tentar comprar primeiro, mas eu não consegui dinheiro suficiente. Aí, eventualmente, meu pai me deu uma guitarra. Mas, sim, eles sempre apoiaram muito nesse sentido. Então, eu tive essa sorte crescendo, com certeza. E eles não moram com você agora, não. Eles estão aqui no Brasil. O meu pai, ele já faleceu. Minha mãe, ela mora no Rio de Janeiro. Ah, é o que eu sempre vejo no caminho. Acho que a minha mãe mandou uma mensagem para vocês esses dias. Não sei para quem que ela mandou. Eu acho que ela mandou para o Enzo. Ela mandou para o Enzo do Western Maníacos. Ela mandou para ele falando muito obrigado pelas palavras, pela sua filha, da minha filha. Ela assistiu. A gente ficou muito feliz, mano, porque saiu da conversa, assim, a gente estava muito conversando sobre vários brasileiros aí fora, né? Que é o que a gente vai começar a entrar um pouco, assim. E aí, dos brasileiros que estão aí fora, vários têm destaque. E a gente achou muito legal esse destaque que você está tendo na NWA. Que é que você começou ali como parceira, né? E eu lembro que quando começou a sua história, eu peguei aquele primeiro negócio que talvez você assinaria com o WWA e seu nome começou a pipocar em vários lugares. Como que foi isso, assim? Como foi essa transição do mundo da música, do jornalismo, para entrar na luta livre? Tipo, da onde que surgiu a luta livre para você? Então, é... Na minha vida, parece que as coisas delas são muito malucas, nesse sentido. Então, eu já trabalhava como jornalista e escritora esse tempo todo aqui nos Estados Unidos. E eu acho que eu cheguei numa fase que eu já estava fazendo isso há vários anos e eu não estava tão, assim, empolgada quanto eu costumava ser sobre o meu trabalho. E eu queria muito fazer alguma coisa diferente e me reinventar. E eu sempre gostei de luta. Eu costumava querer lutar MMA. Em certo momento, eu me toquei que não, MMA não seria para mim. Mas eu fiz treino de MMA por vários anos com um lutador aqui em Los Angeles. Mas como workout mesmo, nada profissional. Mas aprendi bastante coisa de MMA por vários anos que eu trabalhei com esse treinador. E fiz boxing também. E eu sempre quis fazer algum tipo de arte marcial. Não sabia qual. E no sentido de como eu cheguei a essa notícia do WWE. Eu, na verdade, eu tinha uma amiga produtora. Quer dizer, tenho uma amiga produtora. Que produz vários reality shows e programas diferentes. E ela me mandou uma mensagem e falou. O WWE está com um diva search. Que eles estão procurando pessoas novas nesse momento. E eles estão procurando pessoas que não têm experiência wrestling ainda. Mas que gostariam de wrestle. Eu sei que você nunca fez wrestling. Mas eu sei que você já fez MMA. Isso, isso, isso e aquilo. De repente é uma coisa que você se interessaria. Aí eu pensei. Assim. Acho que eu nunca na minha vida vou conseguir aprender a wrestle em primeiro lugar. Porque quando você nunca wrestle. Parece uma coisa que super heróis fazem. Quando você só assiste wrestling na televisão. Antes de você começar a aprender. Você olha aquilo e pensa. Pô, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Mas eu pensei. Ah, legal. Já que não precisa ter experiência. Eu vou tentar esse tryout. Aí eu fiz esse tryout. Respondi as entrevistas deles e tal. E ficou nisso. Nem sabia se eu teria alguma chance ou não. Na verdade eu fui só porque minha amiga me contou sobre essa oportunidade. E ela estava trabalhando em algo relacionado a isso. E daí eu acho que passou alguns meses. Uns dois meses. E vazou algum tipo de lista. E que foi quando eu acho que provavelmente vocês descobriram. Que eram as pessoas que eles estavam considerando como finalistas. Para entrar nesse novo programa. Que seria meio que um reality. Em que pessoas que não são wrestlers aprenderiam a wrestle. Com superstars já estabelecidas do WWE. Esse que era o programa na verdade. Inclusive a gente tem. Loucura, né? A gente noticiou isso na época. Estou na frente da notícia agora. Abrindo meu computador aqui. Do Wrestle Maníacos. E simplesmente foi uma brasileira. Que iria ser selecionada. Mas aí acabou que não. Não acontecendo. E não ouvimos mais falar em você. Daí você chega no NWA depois. Eles não darão retorno. Não, eles não darão retorno. Eu acho que esse programa não foi feito. Não sei se vocês sabem alguma coisa sobre. Não foi. Mas eu não quero ver nada sobre. Então eu imagino que não tenha. Simplesmente não tenha acontecido. Mas a partir disso eu comecei a ficar realmente interessada em wrestling. Comecei a assistir muito mais frequentemente. Eu já assistia um pouco. Mas eu não assistia com muita frequência a ponto de entender realmente. E eu estava assistindo o WWE um dia. Acho que era a Charlotte com a Becky. E eu comecei a pensar. Cara, elas são incríveis. Elas são tão inspiradoras e fortes e maravilhosas. E se eu conseguisse lutar dessa forma. Eu acho que eu seria muito feliz. Esse foi o meu pensamento na época. Porque eu lembro de pensar exatamente essa frase. E eu estava meio que num momento meio deprimido e tal. Que eu queria fazer uma coisa diferente na minha vida. E eu comecei a pensar. Ué, será que tem alguma escola de wrestling perto de mim? E foi literalmente assim que tudo começou a ficar sério. Aí eu encontrei essa escola de wrestling em Las Vegas. E eu me mudei para Las Vegas. E entrei na escola de wrestling. Assim como todas as coisas da minha vida. Foi uma decisão impulsiva de tipo. Vou me mudar para os Estados Unidos. Ou então vou me mudar para Las Vegas. Vou aprender a lutar. E eu fui para essa escola. E basicamente depois do primeiro dia eu falei. Cara, eu preciso voltar. Eu quero aprender isso de qualquer forma. Eu me apaixonei e é maravilhoso. E eu quero me tornar uma wrestler. E é isso. Aí como eu cheguei no NWA. Passou, acho que já tinha passado um ano. Desde que eu tinha entrado na escola. Se não me engano, talvez um pouco menos. E eu já era amiga do Billy Corgan. Não amiga, mas eu já conheci o Billy Corgan. Do Smashing Pumpkins. Bocanista do Smashing Pumpkins. Que como vocês sabem é o dono presidente da NWA. E ele começou a me seguir. E ver que eu estava na escola de wrestling. E começou a assistir meus vídeos e tal. E foi assim que começou uma conversa. Foi o Billy Corgan me perguntando se eu teria interesse de trabalhar com a NWA. E foi assim que tudo começou. Que aleatório. Mas é isso, né? A vida é feita de contatos. É muito importante ter um contato. Um networking. Para você, de repente, estar em um lugar. Que você só está nesse lugar. Por causa desse contato. Que você conhecia a pessoa. Que te chamou. Senão você talvez estaria treinando até agora. E nas Indies. Fazendo alguma coisinha. Eu também estaria nas Indies agora. No momento, com certeza. E as Indies que não tem agora, né? Que está pandemia. Ou seja. Seria bem complicado. Uhum. O que eu penso. Você falou que ficou um ano mais ou menos treinando, né? Eu não sei se foi um ano inteiro. Eu acho que foi talvez uns oito meses. Mas hoje você não treina mais? Então, não é que eu não treino mais. É que está tudo fechado em Los Angeles. Há mais de um ano. Então, eu não tenho mais acesso a um ringue. Em Los Angeles. Então, quando eu tenho que treinar. Eu preciso ir para Las Vegas. Por isso que eu estou sempre em Las Vegas. Só que eu não posso estar o tempo inteiro em Las Vegas. Enfim, né? Então, eu estou treinando. Quando eu consigo no momento. Porque por causa da pandemia. Tudo fechou. Eu estava na Santino Bros. Que é uma escola de wrestling também. Bastante conhecida aqui em LA. E agora eles estão começando a voltar. Então, eu acho que a partir do mês que vem. Se eu não me engano. Volto a ter ringue aqui em Los Angeles. E você tem um plano de lutar futuramente? Tenho. Eu continuo treinando. Eu só não estou treinando com tanta frequência. Então, você acha que essa transição vai acontecer. De repente um personagem ali na NWA mesmo. Eles acabarem fazendo uma história para você. E entrar no ringue. O plano é esse. Que legal. Meu Deus! Eu fiquei agora muito animado. Legal. Isso é muito bom. Eu vou falar no meio do áudio. Cara, imagina ela dando uma microfonada em alguém. Eu quero muito ver isso. Sensacional. Eu estou louca para começar a ter um pouco mais de ação. Sensacional. Mas é que você manda muito bem, né? O que a gente tinha falado é que você tem um inglês muito bom. E a diferença dos brasileiros que tem aí, eu acho... A brasileira que eu sempre esqueço o nome, Enzo. A Christy James. A Christy James. É um inglês muito bom. E o seu inglês é, tipo, muito maravilhoso. Por isso que as entrevistas, elas soam muito lisas, assim. É um negócio, assim, de um... Quando você entra para entrevistar, eu, particularmente, acho de um carisma muito grande. Que você fica realmente empolgado de ver. Você fala assim, nossa, que legal. A entrevista está falando. Não é aquela entrevistadora, assim, que, tipo, só deixa o microfone parado. Você reage. Você olha mesmo. E dá risada. Eu acho que até os lutadores, não sei como é a relação sua com os lutadores e tal. Parece que quando eles vão entrar na entrevista com você, eles ficam mais... Tipo, agora eu vou falar com a mãe. Ah, aí fica mais tranquilo, mais solto. Eu sinto muito isso. E aí é gostoso para caramba de assistir. Eu não sei porquê, mas eu tenho a habilidade de deixar as pessoas que eu entrevisto confortáveis. E eu acho que por isso também que eu fui bem sucedida na minha carreira de jornalista. Porque eu consigo sentar com uma celebridade gigantesca e começar a ter uma conversa super natural. E no final das contas, eles estão me contando coisas super íntimas. E acaba sendo uma entrevista maravilhosa. Aí eu peguei um pouco dessa técnica que eu já usei sempre na minha vida de entrevistadora e coloquei em wrestling. A questão seria, assim, cutucar um pouco mais os wrestlers. Mas como você realmente se sente sobre isso? Mas você tem certeza que você não está bravo? E, enfim, chegar um pouco mais profundo. Fazer um... Assim, dividir o promo, de certa forma, né? Ter alguns promos diferentes por entrevista. Isso é um ponto bom. Isso, eu queria perguntar. Como é que é a questão do roteiro nessas entrevistas? Não tem roteiro. Nada? Não. Esse programa que eu acabei de entrevistar, eu não tive nenhum roteiro. Que legal. Você só fica ali e vai. Só vai. Aham. Essa aqui é a questão de wrestling. Wrestling, você não sabe o que vai acontecer, às vezes, até o próprio dia da gravação. Quando a gente vai para o estúdio de manhã, a gente não sabe o que a gente vai gravar. Eu, quando fui para a gravação nesse set de tapings, eu não sabia nem qual seria o meu papel. Eu não sabia nem se eu ainda era manager. Então, foi no dia que eu cheguei no estúdio que eu fui informada de que eu iria apresentar o Power Surge. Não tem roteiro, você basicamente, você tem um bullet point. Você vai falar com essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. A gente vai falar sobre essa storyline, essa storyline, essa storyline. E o seu papel é, basicamente, fazer com que eles se aprofundem nas storylines e revelem um pouco mais de sentimento do que eles normalmente revelariam num promo. E é isso. Nas entrevistas do... É um take, não tem regravação de nada. Oi? Nas entrevistas de pós-luta e pré-luta, também não tem roteiro. Então, tem esses bullet points. Tipo, você tem que fazer com que essa pessoa fale sobre esse assunto. Mas não tem um roteiro escrito pra mim. É basicamente só o que eu preciso conseguir durante aquele segmento. E você prefere assim, né? Porque, pelo que eu entendi, você prefere que seja mais livre mesmo. Ou você gosta... É, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. É um challenge. É algo completamente novo pra mim. Normalmente, eu teria vários dias pra me preparar pra uma entrevista. Eu fico um pouco tensa. Porque, às vezes, eu não sei nem quem está vindo para a sala de entrevista falar comigo. E a gente entra na câmera e é isso. Então, não tem esse ensaio todo que as pessoas pensam. É muito tudo improvisado em wrestling. Eu acho que tem que estar ligado em tudo, né? É mais difícil também pra isso. Talvez por causa disso. Assistir todas as lutas. Entender todas as storylines, né? Exato. Você tem que estar ligado em todas as storylines. E como a gente grava vários episódios quando a gente está em Atlanta, eu estou gravando vários episódios no futuro. Então, não só eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo daqui a seis semanas. Então, é bem difícil. Não é nem um pouco fácil. Então, vocês vão pra Atlanta sempre gravar. É lá o estúdio, gravam uma tacada só, vários episódios. Nós gravamos em Atlanta a cada dois meses. Então, nós gravamos uma temporada inteira a cada set de tapings. Então, é um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. São vários programas gravados em um dia só. E esse Power Surge e o Power Normal, como que é? Agora só o Power Surge? Vai voltar o Power Normal? Não, o Power Surge vai ser uma vez a cada três ou quatro semanas. Semana que vem já volta o Power Normal. Daí você já volta com o microfonezinho ali no... Ah, eu volto para o Backstage. Backstage. Uma dúvida que eu fiquei, que você falou que às vezes não sabe e tal. Da onde que surgiu o My Valentine? O nome? É, o nome. Foi uma conversa com o Billy. Eu e o Billy estávamos tentando encontrar um nome pra mim. E eu falei em May, porque May era o meu apelido de adolescente. Então, não seria tão diferente pra mim mudar de nome e virar May. Porque as pessoas já me chamavam de May de qualquer forma. Que eu acho que seria muito estranho se de repente eu virasse tipo... Joanna. E do nada, por exemplo, da minha vida eu sou a Joanna. E do nada, Joanna. Eu não, vamos botar um nome que eu consiga me acostumar pro resto da vida. Ok, May. Gosto de May. E ele falou que soava um pouco tipo Hollywood antigo também, May. Aí ele gostou. E a gente não sabia qual seria o sobrenome ainda. E daí eu estava treinando com o David Arquette. Vocês sabem quem é o David Arquette, né? O ator que também é educador. Eu treinei por um tempo na casa dele, que ele tinha um ringue na casa dele. E eu estava usando o ringue na casa dele. E ele estava lá nesse dia que eu estava discutindo qual seria o meu nome. E foi ele que falou Valentine. Aí eu... É isso. O Billy escolheu May e o David Arquette escolheu May. Valentine. Não tem como ter um nome melhor escolhido por Billy Corgan e David Arquette. David Arquette. Que é ex-campeão mundial pesado da WCW. Só isso. A lenda da Talib. Exato. De Hollywood. É um nome já que tem a benção aí. Já está abençoado. E eu vou falar May. Eu falo May porque eu falo um monte de nome errado. O Enzo sempre me corrige em vários momentos. Eu falo May. Eu falo Tai. Eu falo Conti, né? Da Thaynara. Eu falo Tai Conti. Ele fica bravo. Eu vou falando os nomes errados. Em vários momentos. Então é May Valentine. Vai entrar na minha cabeça. Também em Valentine. Falando em Valentine. Também tem a ver com o seu personagem, né? Sim. A sua roupa. E até a parceria ali com o lutador que você era a Valet, né? Uhum. Sim. Como que era esse personagem? Dentro desse tema. Oi? Você chegou a fazer alguma marcação já lá na NWA ou não? Alguma brincadeirinha assim? Com alguma das lutadoras? Ou com algum dos caras lá? Ainda não. Não? Eu tô esperando pra eles me darem um pouco de ação. Fica aí a reclamação. Na minha cabeça eu fico assim. Ai, tomara que eles mandem alguém vir me dar um soco. As coisas que eu penso. Um tapão na cara, assim. Alguma coisa. Começa alguma briga aí. E esse personagem do Valentine, da May Valentine? Da temporada passada? Isso. Então, essa foi meio que uma maneira que eles encontraram, eu acho, de me apresentar pra esse mundo de wrestling. Porque eu ainda não tava pronta pra começar a lutar. Então, eles acharam que seria uma boa ideia me colocar como manager. e eu aprenderia tudo já estando ali de perto. Então, mais ou menos, essa era a ideia. E o Royce Isaacs, ele era o meu treinador na época já. A gente já estava treinando. Então, e o Royce já estava no Power. E tudo coincidiu sem querer. Pra você ver como isso é louco. O Billy Corgan, falar comigo só pra entrar na NWA, completamente separado. Deus tá trabalhando com o Royce, que já estava na NWA. Então, como ele já era o meu treinador, eles pensaram que seria um bom par e uma boa pessoa pra estar lá dentro comigo. E, enfim, me ensinar e me ajudar lá dentro. Então, foi assim que eles me colocaram junto com o Royce. Que massa, que massa. E aí, meu, eu fico pensando assim. Eu sempre sou um cara que fico imaginando o cenário ideal. O cenário ideal, o cenário ideal. Eu sempre gosto de pensar em possibilidades que podem acontecer comigo. Coisas que podem acontecer. Esse podcast aqui tá surgindo disso. Eu fui conversar com o Enzo. A gente teve uma ideia. E se a gente fizesse um podcast? E aí, uma obra tá rolando aqui em casa. Então, tá tendo barulho de obra. Mas eu quero saber assim. Se você fosse fazer uma estreia dos sonhos. Como que seria a sua estreia? O que você pensa, assim, de estreia? É mesmo desse jeito? Entrevistando e entrar e bater em alguém? Ou não? Sendo apresentada? Você já pensou nesse cenário ideal de uma estreia? Eu não sei qual seria o cenário ideal. Eu acho que existem várias possibilidades em wrestling. Mas, quando eu penso, quando eu imagino, eu imagino alguém que comece algum tipo de feud comigo. Alguma mulher que comece algum tipo de feud comigo. E, eventualmente, diga pra mim. O que você tá fazendo aqui? Você não é wrestler. Você não entende nada de wrestling. Eu arranco a minha roupa de apresentadora e entro no ringue. Na minha cabeça existe alguma história assim. Mas, né? A gente não sabe o que eles vão escrever. A gente não sabe o que eles vão escrever. Quem que... A NWA tem uma equipe. É o Billy Corgan. Tem uma equipe de escritoras, de produtores. Como é que é essa parte de bastidores? Então, na temporada passada, era o Billy Corgan e o David Lagano. O Lagano, ele não tá mais com a companhia. Então, agora, é mais o Billy mesmo. Mas, eu acho que tem várias pessoas ali dentro que estão colaborando com ideias pro Storylines. Mas, basicamente, é comandado pelo Billy. Caiu aqui o nosso gravador de áudio. Mas, eu acho que o Leandro tá gravando tudo certinho, né, Jeff? Assim esperamos. Não, senão fica só o vídeo, eu acho, né? Continuamos. É isso. Você tem que ser um parceiro também, agora, no Power Search. Que é você e mais ele que apresentam ali na mesinha, né? Joe Galli. Isso, Joe Galli. Você já conhecia ele? Já conhecia pessoalmente? Ou foi nessa... Não, ele é a voz da NWA. Ele já é o apresentador oficial da NWA desde a primeira temporada. Ele é o máximo. Ele é uma ótima pessoa. Essa parceira, então, vai ser ótima. A gente já sabe, né? Eu tenho uma pergunta legal. Eu tenho uma pergunta legal. Você já tá na NWA, já vai fazer... Quanto tempo? Eu entrei em 15 de dezembro de 2019. 15 de dezembro de 2019. Só que a gente parou... Só que a gente parou em março, né? E voltou agora. Então, basicamente, eu fiquei de dezembro até março. E agora eu acabei de voltar... Eu sei também como é. A gente ficou bem estressado. A gente que é da arte fica mais estressado ainda, porque quando a da arte não consome arte, você começa a ficar meio maluco. Eu fiquei meio maluco nessa quarentena aí. Comecei a fazer um monte de coisa maluca. E o que eu ia perguntar é... Ele falou de bastidores. E aí eu fico sempre pensando que uma coisa que eu gosto bastante no teatro é a coxia, é o momento ali de se trocar, é o momento de conversar. Como que é os bastidores lá? Eles são mais sérios? Vocês são mais sérios? São mais brincalhões? É uma coisa que tem mais concentração? Porque no meu teatro, como eu faço infantil, é sempre uma bagunça. Não tem muita gente séria, não. A gente fica dando risada até o momento de entrar no palco. Lá também é assim? Ou as pessoas são mais sérias? E você é mais solta? Como que funciona? Eu acho que as pessoas no NWA, elas são, acima de tudo, profissionais. Então, assim, todo mundo se dá super bem. Eu tenho uma relação de amizade com todo mundo no NWA. As pessoas são pessoas muito legais mesmo. É um time de pessoas muito legais. Mas quando a gente chega no estúdio, a gente já começa imediatamente a atrapalhar. A gente já, dez horas da manhã, começa a fazer maquiagem. Começa a separar o figurino. Aí, em volta de onze e meio-dia, a gente começa a saber o que vai acontecer naquele dia. Digamos que o programa vai entrar ao vivo às três horas da tarde. Então, a gente só, basicamente, começa a saber o que a gente está fazendo ali por meio-dia. Então, entre meio-dia e três horas, as pessoas começam a planejar as suas cenas e as suas lutas, etc. Tem o locker room dos homens, o locker room das meninas. E é isso. As pessoas estão ali, cada um trabalhando no seu personagem. É uma amizade, mas eu não diria que é uma bagunça nem uma brincadeira. É um trabalho sério, na verdade. Como que a gravação, são quantos, quanto tempo? É um dia inteiro gravando, mais de um dia? Como quantos gravam a temporada inteira, né? A gente vai pra Atlanta, fica quatro dias em Atlanta. Um dia é o pay-per-view, que é o vivo. E os outros três dias são as gravações da temporada. Então, nessa gravação a gente fez cinco programas por dia. Então, é literalmente o dia inteiro. Algumas pessoas, elas estão fazendo três lutas por dia. É muito louco. E o ao vivo é diferente, né? É, o ao vivo é diferente. Como que é a sensação de estar ao vivo e saber que... Estar um nervoso, claro. Vai ser só às vezes, não é sempre. E aí, quando tá ao vivo, você tem que... Tem que saber o que você tá falando com a pessoa. É uma pressão extra. A pessoa tá ali, né? Sim. Uma pressão extra. É. Maravilhoso. E você já travou alguma vez? Ah, com certeza. No começo da May Valentine, estreando com o Royce. Eu achei que quando eu entrei na NWA, eu não tinha noção de muita coisa, assim. Comparado com o quanto eu entendo agora, eu olho pra trás e penso. Uau, como você teve coragem de entrar no palco sabendo tão pouco quanto você sabia naqueles tempos. Mas era tipo o meu primeiro ano em wrestling. E independente do que as pessoas te digam, você só vai aprender com o tempo e com a experiência. Então, é questão de você trabalhar em várias promoções, em vários shows e você ter experiência e entender o mundo do wrestling. Então, enfim, era o início e o início é o início. Mas, nesse início, eu ficava muito nervosa pra eu entrar no palco. Muito mesmo, assim. Você não tem noção. Caralho. A divisão feminina da NWA, Maíra, passa por mudanças porque teve a pandemia e tal. Mas a gente tem a Thunder Rosa, que foi emprestada pra AEW. E quem mais ali você... Eu amo a Thunder Rosa. Eu amo, tipo, do nível, assim, absurdo. Gosto muito dela. Querendo deixar... O que mais você vê ali que talvez é mais próximo de você pessoalmente, talvez... O que mais tem destaque pra você ali no ringue ou, enfim, o que você pode dar destaque? A Camille está sendo construída pra ser uma grande estrela. Eu acho ela muito foda. Ela é uma mulher muito forte. E ela está mandando muito bem na luta. Não sei se vocês têm assistido as lutas dela, mas... A Camille está muito boa. Eu não cheguei a ver ainda. Eu acho que ela vai ser uma big star no NWA. E, assim, em termos de amizade e tal, claro, a Melina. A Melina já é uma lenda, né? E acho que ela e a Camille são as duas pessoas mais próximas que eu tenho no locker room. as meninas. A gente falou de a IW. Eu vi que você viu a WrestleMania, né? Depois que você entrou nesse mundo do wrestling, você começou a ver mais? Você tem algum programa que você assiste e não para? Eu acho que tem W, WWE, Impact e NWA. Então, eu acho que a resposta seria assim. Agora eu assisto todas. Caramba, mano. Mas é porque eu também tenho que saber o que está acontecendo. Eu sinto que eu tenho que sempre saber o que está acontecendo. E conhecer quem são os lutadores e conhecer as storylines. Principalmente agora que esse é o meu trabalho. Eu tenho que apresentar um programa de wrestling. Então, eu acho que é o meu trabalho saber tudo o que está acontecendo. Então, eu tenho assistido todas as promoções. Tem uma frase que eu uso bastante no teatro, que é assim. Você não faz teatro sem assistir teatro. Eu acho que é a mesma coisa, né? Você não tem como fazer o wrestling sem assistir o wrestling. Sem saber o que está acontecendo. Você fica ali só achando que está fazendo a melhor coisa. E aí, você vai ver um outro lugar e fala. Nossa, isso daqui é muito mais maravilhoso. Eu posso usar isso para me ajudar no trabalho, né? E aí, eu já pego uma... Já puxo aqui. Quem que você tem de inspiração? Você falou da Charlotte, você falou da Becky, tem o pessoal da NWA. Mas quem é uma mulher assim na luta livre? Ou até mesmo um homem que você olha assim e fala assim, uau! É essa pessoa. Eu sempre fui muito fã do Chris Jericho. Ele é muito meu amigo. Eu conheço ele há muitos anos já, porque eu trabalhei com ele no jornalismo de rock. Porque ele era apresentador de uma premiação de metal que eu trabalhava também. Então, eu conheci ele, acho que no início aqui em Los Angeles, já faz mais de 10 anos. E na época, eu não conhecia muito wrestling. Eu acho que eu comecei a assistir porque eu comecei a assistir por causa dele. E eu acho ele uma pessoa super inspiradora, tanto porque ele tem todos os mesmos interesses que eu. Ele é lutador, ele é jornalista, ele já lançou livros e ele é do mundo da música. E ele mescla tudo isso com, tipo, maestria. Então, eu acho que se eu fosse citar uma pessoa que eu vejo como uma inspiração, seria o Chris. Tipo, eu adoraria que eu pudesse fazer tudo isso dentro de wrestling. Que eu pudesse gravar música e usar minha música e ser jornalista e ser lutadora e ser comentarista. Enfim, eu acho que ele é uma pessoa super completa nesse sentido. E, além de ser, né, uma lenda clássica de wrestling. Eu achei muito engraçado, eu e o Enzo, tivemos um baque, assim. Porque quando a gente ouve o nome Chris Jericho, você falou com tanta naturalidade. Ah, o Chris, tipo, mora aqui do lado. É o meu vizinho aqui. E a gente, meu Deus, o Chris Jericho. Eu sou uma amiga do Chris Jericho há 10 anos. Chris Jericho. Meu amigo, inclusive, pera um pouquinho. Eu só vou falar pra ele aqui no... Ah, depois eu respondo. Chris, é o meu vizinho aqui do Meira. É muito louco, é muito legal. Mas isso deve ser muito bom, cara. E jornalista, eu que quero ser jornalista, eu penso nisso às vezes. Meu Deus, eu falo, tô falando com você agora. Eu falo com o Arturo Ruas, com o César. Tipo, o Arturo, eu tenho um WhatsApp com ele. Você já viram amigo de todos esses lutadores? Vocês se transformaram em amigos do César? Exatamente, cara. É muito louco. Isso, cara. Você deve ter um... Daqui a cinco anos, vocês já vão estar fazendo entrevista de wrestling há tanto tempo que vocês vão falar. Lembra lá no passado, quando a gente achava engraçado? É. E agora é todo mundo. Você deve ter uma agenda, assim, no teu celular, teus contatos. Pô, é Chris Jericho, Billy Corgan, aqui mais Thunder Rosa. E aí, o primeiro famoso no WhatsApp é o Arturo Ruas. Eu acho foda pra caramba. Imagina ter esse tanto, né, Jeff? Nossa, eu ia ficar meio surtado, assim, porque antes de começar aqui, pessoal, que tá assistindo aqui a entrevista com a gente, eu tava com muito, eu tava muito ansioso. Eu tô ansioso, eu acho que desde ontem, por conta disso aqui. Eu falei, gente, eu vou entrevistar a May, eu vou entrevistar a May. Falei com o Enzo, falei, meu Deus, como é que vai ser essa entrevista? Hoje eu já acordei mais ansioso e quando você compartilhou, né, o nosso post lá no seu Instagram, que eu vi, eu lembro que eu tava, olha que louco, eu tava dirigindo o carro, aí eu vi o seu post que o Enzo me mandou, eu parei e falei assim, meu Deus, eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira, porque às vezes eu falo algumas besteiras, algumas piadas sem graça, eu falei, nossa, eu acho que eu falei tudo bonitinho, né? Não, eu adorei, eu adorei. Tanto que a minha mãe me ligou pra falar, poxa, que legal aquela entrevista. Entrevista como isso, os Wrestle Maníacos. Ela mandou mensagem pra gente, cara, super legal, começou a seguir a gente, às vezes curte ainda os nossos posts, bem legal, cara. A sogra da Tainara, da Tyconte, também tá sempre no Wrestle Maníacos, isso é muito legal, cara. A esposa do Arturo também. Ah, mentira, a primeira vez que ela falou de vocês, ela falou, os Maníacos do Wrestling. Maníacos do Wrestling. É isso aí. E nessa vez que você marcou a gente, postou a gente, eu repostei no meu, ou eu joguei alguma coisa ali no meu Instagram, e a minha irmã foi ver, e falou, nossa, eu conheço ela e tal, ela tem dois livros seus. Ah, sério? Aham, e a gente, eu conhecia você pela Luta Livre, ela conhecia pelos livros, e a gente tinha uma pessoa em comum que a gente gostava e não sabia, nunca tinha conversado. Que legal. Daí eu falei, ó, a Maíra, filha do Dias Gomes, me postou lá no Instagram, e ela, ah, que legal, eu tenho dois livros dela, como assim, cara? Que máximo. Qual o nome dela? É Cauana. Oi, Cauana, um beijo pra você. Ela vai adorar isso, cara. A Cauana está falecida nesse momento. Acabou, Cauana está deitada, caída no chão. Lá em 2015, 2016, ela usa muito o Twitter, você também usa muito o Twitter, né, e ela chegou a trocar uns tweets com você, mas você respondeu ela, ela mandou de volta, e ela tem esse print, mostrou ainda e tal. Muito legal. Cauana, um beijo. Pode gravar isso agora. Vamos cortar isso e mandar pra ela, com certeza. Falando sobre livros, né, bom, eu, quando eu vi que você era filha do Dias Gomes, porque Dias Gomes é um nome muito grande pra mim, pra qualquer um que estuda, porque na escola é muito, muito grande. Literatura, só matéria de literatura, 50% do tempo do ano inteiro é Dias Gomes. E aí você vai, você tem esse nome na cabeça, mesmo às vezes nem sabendo qual livro que ele escreveu. Wrestling. Ou qual peça, qual, enfim, exatamente o que ele fez. A gente sabe. Daí quando eu vi, falei, uau! Muito legal isso, né? E você também escreve, você ainda escreve, né? E tem dois livros, eu vi que esses livros, até minha irmã me falou, são mais ligados ao terror, é isso? Não, eu tenho, eu tenho quatro livros. Eu tenho um que é um thriller, que é o meu último livro, que se chama Finalmente Famosa, que deve ser esse, talvez, que ela tem. É, é um beijo. Mas cada um dos meus livros são, são diferentes, são de gêneros diferentes. E você tá escrevendo agora? Tô. Eu espero finalizar em breve. E dá pra falar sobre o quê? Se tem alguma, algum spoilerzinho? É terror, é drama, é romance? Não, eu ainda não sei. É escrito em português, é inglês, é alunçar nos dois idiomas? Eu tô escrevendo nos dois idiomas. Mas é um livro que eu já tô trabalhando há alguns anos, que é uma continuação do meu primeiro livro, que foi o mais famoso que eu escrevi, que se chama Fugalaça, que se passa quando eu tinha 16 anos. Então, é meio que uma continuação que eu já tô trabalhando nela há algum tempo. Mas eu não quero falar nada sobre ele ainda, porque eu ainda não sei exatamente como eu vou apresentar. essa criação, como eu sou muito apaixonado em como as pessoas criam. E cada um tem um método de criar, né? E eu, por exemplo, eu penso em uma história, que eu escrevo também, mas eu escrevo peça infantil, né? Eu escrevo muita peça infantil. Eu penso numa história e falo assim, como é? E eu começo a falar junto pra conseguir escrever. Como é o seu método de escrever? É, eu vou falando as falas e como é o jeito que ele fala e eu escrevo. Já vou meio que pensando como que esse personagem age e eu sou bem maluco de escrever. Como é o seu método de escrever? Você tem uma primeira ideia? Você, sei, soube? Geralmente eu tenho uma ideia, assim, geral do que eu quero escrever sobre, mas eu não sei exatamente como vai ser a história. Eu não sou... Eu não planejo a história. Eu meio que deixo a história acontecer. O meu método, ele seria... Eu inicio um capítulo estabelecendo o que aquele capítulo vai ser sobre e qual é o tema daquele capítulo e eu acho que eu tento enxergar ele como se fosse uma cena num filme. E eu penso, isso seria uma cena de suspense ou seria uma cena de romance? Que tipo de cena é essa? Aí meio que baseado nisso, eu escolho uma trilha sonora. Aí eu acho que o meu processo criativo, ele sempre parte da trilha sonora, porque primeiro eu escolho o que eu vou ouvir pra criar aquela cena e daí eu meio que crio o capítulo já com a música. Então é uma coisa... É uma visualização meio cinematográfica, mas o processo em si, ele é meio inconsciente, subconsciente também, assim. Eu meio que vou escrevendo sem saber exatamente aonde eu tô indo. Eu meio que me deixo levar pela música. Então acho que esse é mais ou menos o meu processo. E daí, toda vez que eu começo a escrever um novo capítulo, eu leio o livro inteiro primeiro, edito e depois vou pro próximo capítulo. Então eu sempre vou mudando conforme eu escrevo algo novo pra conectar com o início, né? Você falou que pensa numa música, você já vai escutando essa música ou não? Oi? Você falou que pensa na música, mas você vai escutando a música ou você só pensa nela? Não, eu escuto essa música o tempo inteiro. Ela é a trilha sonora. Enquanto eu não terminar esse capítulo, vai ser essa música que eu vou ouvir por três meses. Às vezes é uma música clássica, às vezes é um jazz, às vezes ela... Enfim, ela tem a ver com o personagem e com a cena e com a situação. Como se fosse uma cena de um filme mesmo. É isso aí, cara. Que da hora. É muito legal ouvir o jeito que você... Não sei se fez sentido o que eu falei. Nossa, fez muito sentido. Eu fiquei já imaginando que eu quero escrever assim um dia. Escolher uma música que eu vou ficar escrevendo ali por causa daquelas... Eu gostei de fazer... Vou voltar a falar de Hollywood, porque assim, eu já fiquei seis meses nos Estados Unidos, já fiz um intercâmbio lá, morei lá perto do Canadá, no estado de Washington, uma cidade bem desconhecida, então não vou falar do outro lado de Seattle. Então eu já viajei para a Disney, já vi evento de WWE lá várias vezes, eu fui para Barcelona em 1934, só que em Los Angeles eu nunca fui. E é o meu próximo objetivo, próximo destino. Como que é Los Angeles e Hollywood? Realmente a cidade do cinema... Pré-pandemia, pós-pandemia. Pré-pandemia. O meu conselho seria espelhe um pouco, porque nós somos uma das cidades que mais sofreu com a pandemia, a gente ficou fechado por mais de um ano. Então assim, as coisas elas ainda vão demorar bastante para voltar ao normal aqui em Los Angeles. É, eu vi que o cinema só abriu agora, né? Bom, o cinema mais clássico de Hollywood, onde acontecem as maiores premieres e os maiores eventos, você vai nesse cinema e você conhece o elenco do filme quando você vai numa sessão, esse tipo de cinema clássico, ele vai fechar permanentemente, essa foi uma notícia que deram essa semana. Então esse é um exemplo do que está acontecendo aqui e várias coisas históricas que estão fechando e muitas coisas que estão sofrendo por causa da pandemia. Assim, as produções elas voltaram, assim, recentemente, mas às vezes elas ainda estão muito paradas. É, eu vi que, eu acompanho um pouquinho dos bastidores ali do cinema, vi que Nova York e Los Angeles são as cidades que, Califórnia, né, são o que move o cinema nos Estados Unidos, né? Sem a bilheteria dessas cidades não acontece, os filmes não são lançados. E aí, por isso que agora vamos começar, por isso que a Warner fez negócio do HBO, o Max e toda essa mudança para o streaming, pelo menos em 2021, né? Mas, é, realmente... Pré-pandemia, então, né? Tem que ser pré-pandemia. 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 Pré-pandemia era uma cidade maravilhosa. Ah, eu amo Los Angeles. Los Angeles tem praia, tem montanha, tem entretenimento, tem vida noturna, tem eventos que você... que parecem surreais para alguém que não mora aqui, e aqui são as coisas mais normais do mundo. É incrível. É a capital mundial do entretenimento, é onde os filmes são feitos, é... O clima é perfeito, sempre faz sol. Los Angeles é o máximo. E é uma cidade super liberal e mente e cabeça aberta, e... Isso é importante. É. Eu fui para São Francisco, e lá tem também bastante apoio à comunidade LGBT, né? Bastante bandeira. Isso é muito legal lá, porque no Brasil não tem isso, né? Aqui apoiam bastante, apoiam bastante batendo, o pessoal apoia de um jeito diferente aqui no Brasil. Aqui é muito ruim, aqui é péssimo. Nesse tempo que você trabalhou... A gente tá, daqui a pouco a gente vai encerrando, só pra avisar, daqui a pouco a gente tá encerrando, né, hein? Que já deu mais ou menos uma hora aí, é o que a gente tá pensando. O nosso plano, é, pra todas as audições, o É Nóis, é fazer uma hora, cerca de uma hora ali, é... Vocês vão editar? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vou colocar inteira. Inteira mesmo. A gente vai colocar inteira e pegar alguns cortes depois, pra... Colocando esses cortezinhos, assim, que tá super na moda aqui no Brasil. Tem um canal só de corte. Aí a gente vai fazer o que tá na moda, é isso. Nesse tempo que você trabalhou pro cinema, o que mais te encantou? O que mais você gostava de fazer? O que mais eu gostava de ver? O que eu gostava de ver? É, de trabalhar, de fazer, por exemplo, a entrevista, o que te encantava é ver os atores, o que que é? Eu assisti o filme sabendo que no dia seguinte eu ia conhecer todos os personagens da cena. Eu achava isso a coisa mais incrível do mundo. Eu até, às vezes, eu achava que eu não era uma pessoa muito confiável pra escrever as resenhas depois, porque eu sempre ficava achando tudo tão incrível por... Porque quando você tá fazendo parte, você se conecta mais ou menos com o filme, né? Então você pensa no trabalho do produtor, do diretor, da pessoa da luz, da música, disso, daquilo, e você conhece todo mundo. Então você acha, uau, vocês fizeram um trabalho tão incrível. Então eu sempre achava todos os filmes tão incríveis. Mas era mais essa sensação mesmo de assistir o filme e saber que no dia seguinte eu conheceria todos os personagens da história. E eu acho sempre achava isso maravilhoso. Mas, bom, então você é difícil de criticar. Você acaba sendo mais boazinha, digamos assim. Eu sou boazinha. Mas não tem um filme que você falou assim, nossa, não devia nem ter vindo? Porque a gente fala sobre filme também. Ah, com certeza, mas eu nem lembro. Com certeza, tiveram vários filmes ruins. É muito filme. É um por dia? Você fazia um por dia ou você fazia vários? Não, depende. Depende pra quem que eu tava trabalhando. Se eu tava como frila ou se eu tava trabalhando mais fixo pra algum lugar. Alguns tempos eu trabalhei mais fixo pra revista Glamour. Aí eu fazia bastante entrevistas pra Glamour. Teve um tempo que eu fazia de cinema pra UOL. Um tempo eu fiz pro Judão. Que alguns vídeos que eu tenho online são do Judão, desse site. Enfim. É algo que você preferiu de voltar a fazer? Eu adoraria voltar a fazer. Eu sei que agora não tá mais tendo entrevista pessoalmente. As pessoas que eu conheço, jornalistas que estão trabalhando, é tudo dessa forma que a gente tá fazendo agora. Então eu acho que é uma experiência bem diferente. Parece que a experiência que a gente teve foi uma experiência muito privilegiada. Ainda mais pensando que, pô, quem sabe, esse tipo de formato continue. Porque é tão mais simples, tanto pros atores quanto pros jornalistas, a gente não precisa sair de casa. Então eu fico pensando assim, será que as coisas vão voltar a ser como elas eram? No sentido de que a gente vai pro hotel, encontra com o elenco, passa o dia inteiro lá. Será que isso vai acontecer ainda? Porque eu acho que não. Eu acho que as coisas vão mudar. Eu acho muito chato esse negócio do virtual. É muito chato. Eu prefiro mil vezes estar aí. Eu sei que ter um estúdio, a gente não tem como atualmente. Mas estar aí, fazer uma coisa pessoalmente, qualquer coisa pessoalmente, é bem melhor. Então tomara que volte tudo ao normal. Tipo, eu tava pensando assim, antigamente, quando eu me mudei pra cá, eu fui em vários eventos daquele tipo de que é meet and greet, que você vai e conhece a banda, ou vai e conhece o elco. Cara, imagina se não existir mais meet and greet. Sim, cara, não faz sentido. Foi uma coisa dos meus anos privilegiados e talvez não exista mais, será? Eu fico assim, nervosa com isso. Isso era a coisa que eu mais gostava de fazer. Sim, eu comprei um... Sim, vamos pensar nisso. Por favor. Comprei um meet and greet com um ator que ia ser em março do ano passado, aqui no Brasil. Ele viria pro Brasil um ator americano. E aí não teve. E hoje ele oferece meet and greet virtuais. Exato. O preço é alto pra ser virtual. Mas mesmo se fosse baixo, eu não ia fazer, porque não tem graça nenhuma. Você não conhece a pessoa. Eu acho que as pessoas fazem só pra ela ter um videozinho e postar ali na rede social, né? Exatamente. Eu prefiro ir ali, por exemplo, lá na WrestleMania Exxas. Prefiro ir ali por cinco segundos, cumprimentar a pessoa, tirar foto e sair com o lutador, do que você tiver dois ou um minuto, cinco minutos, virtual, conversar. Eu não quero conversar com ele. Eu quero conhecer, quero tocar, quero estar do lado, né? Sim. Aí eu fico pensando, será que isso vai mudar? Eu acho que sim. Porque as pessoas aprenderam formas muito mais fáceis de fazer as coisas. Mas sim, produções mais baratas. Acho que até um ponto vai mudar, mas essas coisas que a gente tá falando, acho que vamos continuar, voltar ao normal. Eu acho que, Enzo, vamos aqui. Chegando ao fim da nossa primeira entrevista pro É Nós, que foi maravilhoso. Mano, que demais. Eu me diverti bastante. Acho que essa conversa foi muito privilegiada. Porque você consegue englobar, eu acho, que muito os nossos dois sentimentos, do meu e do Enzo. Que é uma coisa mais artística. O Enzo tem a coisa do jornalismo. A música, a gente também gosta bastante. Então, essa entrevista pra mim, meu... Eu gostei demais de entrevistar você. Muito carismática. Vamos reforçar os elogios que eu sempre fiz. Muito carismática. Simples de conversar. Muito fácil. Vai que vai, assim. Do improviso. Falei que não precisa ficar nervosa me entrevistando. Mano, é. Eu sempre vou em uma entrevista tranquila. Muito tranquila. Nossa, eu fiquei... Eu tava bem ansioso. Eu acho que durante a entrevista, você conseguiu, mesmo sendo a entrevistada, deixar a gente mais tranquilo. Que maravilhoso. Caraca. A entrevistada tranquilizou os entrevistadores. Então, muito obrigado pela sua oportunidade de conversar com a gente. Imagina. Obrigada a vocês. E obrigada por todo o apoio. E, né, eu vejo vocês falando sobre mim. E é muito legal ter esse apoio da comunidade de luta livre no Brasil. Que até há pouco tempo eu nem sabia que existia também. Agora eu tenho contato com várias pessoas e acho muito legal. Inclusive, eu ouvi vocês falando que eu sempre respondo o pessoal e sempre tô falando o nome do Brasil. Realmente, eu adoro ter contato com o pessoal. Então, obrigada pelo espaço e por fazer com que as pessoas aí saibam que tem uma brasileira aqui também. Porque, né, não é muita gente que sabe. Isso é muito legal. Representatividade. Ainda mais pra gente que ainda somos pequenos aqui no Brasil. O Talivre é pequena. Tem poucos fãs comparado a outros países. Então, tá crescendo, vai crescer ainda mais. E a gente precisa também de conteúdo diferente. Que é uma coisa que a gente tá fazendo aqui. É uma conversa. Não é propriamente uma entrevista. Não é só perguntas e respostas. A gente fala também. Não é só o entrevistado que fala. Então, é uma coisa nova que a gente tá criando aqui. Um projeto novo nosso, aliás. Que tem pra ser uma conversa com diversas personalidades da Luta Livre. Internacional e nacional. Né, Jeff? E a gente encerra agradecendo demais a sua presença. Daqui a uns dois anos vocês me chamam aqui de novo. E a gente fala sobre todas as pessoas que vocês entrevistaram nesses últimos dez anos. Dois anos. Maravilhoso. Maravilhoso. E vamos nos encontrar pessoalmente, né? Porque é diferente. Por favor. A gente acabou de falar. Pera aí pro Brasil em breve. Vocês estão em onde? Em São Paulo? Eu, São Paulo, Guarulhos. Meio a meio. Eu tô no Paraná. Paraná. Mas, então, agora, pra finalizar, eu queria May. May Valentine, ó. May Valentine. Acertou. Eu queria que você deixasse um recado final pra todo mundo aqui do Brasil que acompanha a Luta Livre, que acompanha o Wrestling. Pode encerrar o nosso podcast. Você abriu o nosso podcast e encerra o nosso podcast. Obrigado. Bom, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E poder ter esse espaço pra representar a Luta Livre nos Estados Unidos, sendo uma brasileira. muito obrigada por me acompanhar. Espero que vocês continuem acompanhando o N.W.A. A gente tá no app do Fight TV toda terça-feira. No Brasil é às 7h05 da noite. Basta você fazer a assinatura do N.W.A. E isso inclui o N.W.A. Power e o Power Surge. Espero que vocês nos assistam. E se quiserem me mandar uma mensagem, estou no Twitter e no Instagram. Mayra Dias Gomes. Um beijo. Só 5 dólares por mês, hein? Depende da cotação do dólar, mas ainda é pouquinho. Comparar da N.W.A. Network, por exemplo, é pouquinho e vale a pena, hein? O show é legal, a gente tem brasileiro lá e é um show diferente do que você tá acostumado com a E.W.A. e a WWE, então vale a pena mesmo. Sim, é um estilo de wrestling bem único e diferente. É bem studio wrestling, pra quem gosta de studio wrestling com uma vibe anos 80. Eu gostava muito daquela das meninas lá, UAU, Women of Wrestling. Passava, acho que em 2019, passou. E era studio assim também, eu adorava. Eu morava nos Estados Unidos e passava, a TV assistia na TV direto. E acho que me inspirado em Glow, né? Na TV muito tempo atrás e TV SEB também. Bem legal, cara. A Tessa Blanchard tava lá. Teve várias lutadoras que não eram lutadoras também. Faziam só pra aquele programa, então é muito bom mesmo. Essa é a alegria do podcast do É Nóis. A gente já encerrou, a gente já tinha encerrado e a gente vai continuar conversando até amanhã. Então eu vou encerrar isso aqui. Esse daqui é o É Nóis. Eu sou o Jeff e um tchau pra todo mundo que acompanhou. Beijo, gente. Valeu. Eu sou o Enzo. Você está no Wrestle Maníacos e na Powerbomb Brasil. Mas está Worldwide em todos os lugares. Até a próxima. É Nóis. É Nóis.